Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam bem, muito bem mesmo. Sejam bem-vindos a esse canal e a mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje vou trazer para vocês o que eu compro com 227 euros aqui em Portugal. São as compras do mês, vou estar mostrando para vocês as minhas compras de supermercado. Gente, todo mundo se queixa, né? Que está caríssimo, né? O custo de vida realmente está muito caro, né? Então vou compartilhar com vocês os produtos que eu comprei no valor de 227 euros aqui em Portugal. Se você gosta desse tipo de vídeo, já te convido a acompanhar o vídeo até o final. Vamos lá comigo ver o que eu comprei? Bem, gente, vou começar a mostrar aqui para vocês o que eu comprei com os 227 euros. Eu comprei duas latas de manteiga, cada uma com 250 gramas. Então são meio quilo de manteiga. Comprei mais um pote de manteiga de 500 gramas para barrar, né? Que eu uso muito para fazer bolos. Eu prefiro usar o creme vegetal para fazer bolos. Comprei também, gente, três polpas de tomate, três garrafinhas de polpa de tomate. Comprei algumas massas, né? Eu comprei o macarrão espiral, né? Tricolor, né? Ele tem várias corzinhas. Comprei dois pacotes de macarrão riscado. E comprei dois pacotes de esparguete. Um de meio quilo, um de um quilo. E também, gente, eu trouxe polvilho azedo para fazer pãozinho de queijo, né? Que eu gosto muito de fazer um pãozinho de queijo. Comprei a farinha de mandioca, farinha do pau de mandioca, né? Porque essa farinha, ela é importada. Ela vem do Brasil, mas vem a farinha do pau de mandioca. Então, ela é assim, bem fininha. É a que temos por aqui. Comprei também quatro quilos de açúcar branco, né? Quatro pacotes de um quilo cada um. Então, foram quatro quilos de açúcar branco. Comprei dois quilos de arroz carolino. Porque o arroz carolino, gente, ele é mais mole. A gente utiliza ele bastante para fazer um arroz mais molhadinho. Ou até o próprio arroz doce, né? Porque ele fica bem molinho. Amolece mais rápido. Comprei quatro pacotes de arroz agulha, né? Europa. E comprei quatro pacotes de arroz agulha Uruguai. Todos de um quilo. Então, são dez quilos de arroz. Estou sendo oito de arroz agulha e dois de arroz carolino. Também comprei aqui feijão. Frascos de feijão. Comprei quatro frascos de feijão vermelho. Comprei seis frascos de feijão manteiga. E comprei um frasco de feijão frade. Eu gosto muito de fazer, assim, uma salada fresca de feijão frade com atum, tomate e cebola. Agora que o verão está chegando, sabe muito bem comer, assim, comidas mais fresquinhas. Aqui, gente, eu comprei também, olha, um pack de leite, né? Leite meio gordo. E são seis litros de leite. Comprei também quatro litros de óleo. Eu não utilizo muito óleo, gente. Eu utilizo mais o óleo para fritura. Como a gente tem azeite, que a gente produz, né, do nosso olival, então utilizo mais o azeite ou a banha de porco. Então, comprei quatro litros de óleo. Porque não é necessário comprar muito óleo, né? Como eu disse, só utilizo para fritura e esse mesmo não faço muita fritura. Para cozinhar, uso azeite e banha de porco. Também comprei, gente, olha, comprei dois pacotes de queijo ralado, né? Queijo flamengo, queijo tipo flamengo. Comprei também um pacotinho de fiambre da pá, né? Que seria o mesmo presunto aí do Brasil, né? Presuntado. Aqui nós falamos fiambre da pá. Então, comprei um pacote de fiambre, dois pacotes de queijo ralado, um fermento de pão e um fermento para bolos. Comprei quatro natas, né? Que é creme de leite. Comprei também, né? Três packs de iogurte, né? Que são no total de doze iogurtes. Também trouxe quatro latas de salsicha, quatro leite condensado. Trouxe quatro refrigerantes Fanta e dois ICT Limão. Então, o refrigerante que eu trouxe foram esses. Fanta e ICT Limão. Então, esses produtos também estão na compra do mês. E é assim, gente. O que eu trouxe, né? De verduras e legumes. Eu trouxe aqui mandioca. Duas raízes de mandioca. Trouxe cenoura. Trouxe tomate. Também trouxe pepino. Trouxe ervilha congelada. Ervilha mesmo in natura, mas congelada. Trouxe dois limão taiti, porque aqui nós temos muito limão, mas o limão siciliano. Então, trouxe limão taiti. Trouxe também beterraba cozida. Ela já vem cozida, né? E descascada. Trouxe algumas cabeças de alho. O alho não estava muito bom hoje, por isso não trouxe muito. Trouxe couve-flor, gente, porque eu amo couve-flor gratinada. Então, eu tenho sempre que trazer couve-flor. E de fruta, eu trouxe banana. Foi a única fruta que eu trouxe, foi a banana. Então, essas foram as frutas, legumes e verduras que eu trouxe nessa compra de hoje. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui as carnes que eu trouxe, incluído nessa compra de hoje. Carne e algumas especiarias. Especiarias eu trouxe o pimentão doce, né? Que é um tipo de colorau. Trouxe cebola desidratada, né? Ela é bem crocante, né? Trouxe cebolinha. E também trouxe salsa em folha. Carne, gente. Eu trouxe aqui pernas de peru. Eu não gosto muito, mas meu marido gosta de peru. Trouxe aqui algumas bifanas, né? Que é o bife de porco. Trouxe também entremeada. Entremeada é a barriga do porco. Trouxe salsicha fresca. Trouxe entrecosto. O que entrecosto é a costelinha. Também trouxe, gente, aqui uns rojões. Rojões são pedaços de carne de porco picada. Também trouxe, gente, aqui, ó. As costeletas do lombo. Do lombo do porco. Trouxe umas asinhas de frango para grelhar, já no pequezinho. Trouxe duas peques. Trouxe também um peque de moelas, que eu também gosto muito de moela grelhada. E trouxe um franguinho, gente. Frango de aviário. Então, essas foram as carnes que eu trouxe. E algumas especiarias. Essas foram as carnes que eu trouxe. Peixe, pessoal. Eu trouxe aqui sardinha. Sardinha fresca. Para fazer grelhada a sardinha na brasa. E trouxe também algumas postas de peixe, né? Para fazer peixe ao molho. Então, peixe eu trouxe. Algumas postas e algumas sardinhas para grelhar. Também é muito bom. É, gente. Aqui são os produtos de limpeza, né? Que eu trago, né? Então, eu trouxe aqui um amaciador de roupas. É um amaciante de roupas. Trouxe também um detergente líquido, né? Para roupa de cor. Também trouxe um de sabão natural, né? Para roupa. Pronto. De outras cores. Trouxe duas caixas de sabão, né? Sabão em pó. Porque eu posso utilizar o sabão em pó para lavar outras coisas. Que não sejam roupas, né? Então, eu uso sabão em pó. Para a máquina, eu uso sabão líquido. Também trouxe aqui detergente para lavar louça. Eu trouxe três, gente. Três detergente para lavar louça. Trouxe sacos de lixo. Trouxe o lava tudo, né? Pronto. Que é para deixar aquele cheirinho gostoso, né? Quando fazemos a higienização das casas de banho. E do piso também. O sonasal brilhante, né? Porque meu piso é de madeira. Então, eu utilizo sempre o sonasal brilhante. Trouxe também, gente, aqui a lixívia, né? Bem grande. Que é a que boa no Brasil, né? Eu falo no Brasil porque é o meu país de origem, né? Então, é a minha referência. Aqui a lixívia lá e que boa. Também trouxe pedra sanitária, né? Para a casa de banho, para o banheiro, né? Para usar na sanita. Trouxe bucha, gente, para a louça, né? Porque eu gosto de estar sempre de ir mudando, né? As buchas que eu lavo as louças. Também trouxe guardanapos, né? Trouxe dois pacotes de guardanapo. Trouxe três pacotes de papel higiênico. Cada pacote vem com doze rolos. Então, são trinta e seis rolos. Estes são os produtos de limpeza, né? Que eu comprei. Para utilizar aqui. Bem, gente, estes são os produtos, né? Que eu comprei para uso pessoal. Comprei alguns produtinhos. Uns eu nem estava a precisar, mas comprei. No caso dessa pasta aqui de dente. Esse creme dental, né? Eu comprei porque ele tem carvão ativado. Comprei duas escovas de dente, porque eu gosto muito de trocar as escovas de dente. Tipo de três em três meses. Comprei esse lencinho aqui também, gente, de lavanda, né? Com cheirinho de lavanda. Porque eu gosto sempre de ter os lencinhos na minha bolsa. Comprei dois absorventes. Comprei um protetor solar fator 50, porque está chegando o calor, né? Um sol muito quente. Temos que estar sempre usando protetor solar. Comprei um shampoo, né? Desse gliss aqui, Skwarkovski. Comprei também um condicionador Pantene. E dois gel de banho, gente. Dois gel de banho, gel ducho, né? Sabonete líquido. Então, essas foram as comprinhas pessoais que eu fiz para mim. Também, gente, comprei aqui um miminho, né? Para os meus gatinhos. Comprei aqui uma raçãozinha, né? Rica em frango, né? E arroz. Também comprei essa comidinha aqui, né? Mais molinha, né? Porque eles também gostam. Então, não poderia esquecer aqui dos meus gatinhos, né, gente? Trouxe para eles um miminho, incluído na compra do mês. E é isso, gente. Esse foi o valor que eu paguei na compra do mês. Um valor total de R$ 227,16. As minhas compras foram feitas na loja do Pingo Doce, em Ceia, na Serra da Estrela, em Portugal. E este foi o valor que eu paguei. E tem um mosquito atrevido aí, entrando aí na fatura. Porque, gente, aqui quando chega o verão, aparece todo tipo de inseto de bicho. No inverno você não vê nada, mas no verão aparece tudo. E é isso aí, gente. Então, eu vou fazer tipo aqui... Vamos supor que dê um valor de R$ 1.300. Eu estou convertendo para real porque o Brasil é o meu país de origem. R$ 1.300 e poucos reais com o câmbio, né, atual. Então, vocês podem ver que não está nada barato, né, gente? Também aqui está muito caro. Ah, e mais... Eu esqueci de comprar café, papel toalha, né, que é o rolo de cozinha. E cebola também eu não trouxe porque a cebola não havia lá. E também essa compra, gente, ela não dá para o mês todo. Sempre vai acabando alguma coisa e vou ter que estar repondo, né? E é isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Comente, compartilhe. E muito obrigada se você ficou até aqui. Tchau!